Bem-vindos de novo aos vídeos sobre utilização no nível básico do Photoshop. Neste vídeo vamos ver como abrir imagens no Photoshop. Vimos então nos vídeos anteriores como organizar aqui o nosso ambiente de trabalho. Vimos também como movimentar os painéis e criar os nossos próprios Workspaces, para além de também podermos definir as nossas próprias teclas de atalho. Ora, sendo o Photoshop então destinado para, essencialmente, tratamento de imagem, nós depois iremos ver noutra sequência de vídeos que outras aplicações têm o Photoshop, vamos aqui então neste vídeo ver de que forma é que nós podemos abrir uma imagem no Photoshop, ou neste caso até várias imagens no Photoshop, para depois, posteriormente, as podermos trabalhar. Existem várias formas de nós podermos abrir imagens no Photoshop, mas antes de procedermos a essa abertura, convém referirmos aqui que, na organização do nosso espaço, temos aqui ainda um espaço que nós não falámos. Neste caso já falámos sobre a barra de opções, a barra de ferramentas, falámos sobre os painéis, mas não falámos neste espaço que está aqui assim, e é o espaço de trabalho. É o espaço onde nós vamos poder visualizar as nossas imagens, as nossas fotografias, as nossas ilustrações, etc. Ora, para podermos testar aqui a abertura de imagens no Photoshop, eu tomei a iniciativa de ir ao Google buscar algumas imagens, neste caso três imagens que eu descarreguei, e que vou aqui utilizar no sentido de poder exemplificar como abrir estas imagens no Photoshop. Uma das formas mais rápidas de podermos abrir imagens no Photoshop será simplesmente arrastar a imagem, neste caso ela está no ambiente de trabalho, vou clicar sobre a imagem, e se eu arrastar a imagem e alargar no interior do meu espaço de trabalho, reparem o que vai acontecer, ela irá abrir. Há aqui alguns aspectos que são fundamentais quando abrimos uma imagem no Photoshop, e que convém desde já esclarecer. Em primeiro lugar, obviamente temos a imagem, no seu tamanho, neste caso original, e sabemos que o tamanho é o seu tamanho original, precisamente pelo facto de termos aqui no fundo a informação que ela está a ser apresentada a 100%. Iremos ver no vídeo que se segue como podemos fazer zoom, e as várias técnicas para fazer aproximação e afastamento da imagem. Neste vídeo vamos ficar apenas pela organização e pela abertura e fecho de imagens. Podemos ver também aqui que no topo da imagem temos então aqui algumas informações. Temos o nome do ficheiro com a respectiva extensão, está a ser observado então a 100%, de acordo com a informação que está aqui em baixo, ela também aparece no topo. Temos depois entre parênteses aqui um conjunto de caracteres que nós agora não iremos explorar, mas que basicamente significam red, green and blue a 8 bits. E portanto nós quando chegarmos à fase de falarmos sobre o que é que são imagens de 8 bits, 16 bits, 36 bits, iremos explicar em maior detalhe o que é que cada uma destas informações quer dizer. E depois temos ainda aqui um asterisco. Ora, significa isto que quando nós temos uma imagem com um asterisco, ela não está gravada. E se nós formos aqui ao nosso menu File e fizermos Save, reparem como automaticamente o X, ou neste caso o asterisco, foi eliminado. Sempre que nós procedemos a uma alteração na nossa imagem, e vamos por exemplo aqui pegar no pincel e vamos fazer aqui um risco por cima, reparem que automaticamente a imagem vai ficar aqui com um sinal informando que existem informações que foram alteradas e que não foram guardadas. E nessa circunstância, se eu agora carregar aqui em Save, ele irá gravar esta imagem com esta alteração que eu aqui fiz. Eu não quero que isso aconteça, não quero estragar a fotografia, e então vou aqui ao Edit, e vou fazer o Undo Brush Tool. E reparem como automaticamente ele desapareceu. Uma vez que a imagem voltou a ter o seu estado normal, o fato de não aparecer aqui o asterisco indica que não houve alterações face à última versão da imagem que eu abri. Vamos, no entanto, aqui ter a possibilidade de fazer o seguinte. Se eu quiser libertar a imagem deste meu espaço, e reparem que ela está aqui a ocupar um espaço mais pequeno do que o espaço de trabalho, eu posso simplesmente agarrar aqui nesta tab e vou libertar aqui o espaço da minha imagem. E quando largo o rato, o que vai acontecer então é que a janela vai se redimensionar ao tamanho da imagem. Claro que eu posso aqui fechar esta imagem, posso minimizá-la, posso maximizá-la, e posso também aqui alargar de forma a que eu possa ver a imagem um pouco mais aberta dentro da sua própria janela. Se eu quiser voltar a ter a imagem novamente a ocupar todo o meu espaço do Workspace, eu poderei fazer da seguinte forma, poderei arrastar, e reparem que ao arrastar para junto da fronteira do espaço de trabalho, ele vai aparecer com um retângulo azul, se eu alargar a imagem vai novamente voltar ao seu espaço normal, ou então vamos fazer aqui uma experiência que é fazer um duplo clique, e reparem o que é que vai acontecer, a imagem vai ser projetada para o ambiente completo. Neste caso poderá parecer estranho, mas eu estou a fazer uma captação de vídeo num espaço mais restrito do que o meu próprio monitor, e portanto neste caso não conseguem ver a não ser a própria imagem, mas todo o meu monitor está ocupado então com este Workspace. Vou aqui regressar então, e vamos aqui colocar a imagem no seu espaço normal. Vamos agora supor que eu quero abrir em simultâneo outra imagem no Photoshop. Poderão pensar o seguinte, bom, bastará voltar a repetir a informação, neste caso agarrar aqui na imagem, e arrastá-la aqui para o interior. Vai acontecer, no entanto, aqui um problema. Se repararem, nós temos aqui um retângulo a branco. Se eu colocar ou largar aqui a imagem, o que vai acontecer é que ela não vai ser aberta numa nova tape, num novo espaço, mas sim vai ser colocada numa espécie de montagem por cima desta imagem. Reparem, eu vou largar aqui, e reparem como esta fotografia vai aparecer aqui com um conjunto de elementos por cima que nós agora não vamos explicar. No entanto, reparem que houve aqui uma alteração. Isto é a imagem 1, que tem agora também embebida a imagem 2. Ora, uma vez que não é isto que eu quero, eu vou explicar como é que nós podemos arrastar a imagem e colocá-la aqui dentro, mas nesta feita no seu tape separado. E neste caso eu faço o seguinte, agarro na imagem, em vez de arrastar para o interior da imagem que já existe, eu vou arrastá-la para o topo, e reparem como neste caso eu vou ter ali o espaço da imagem para ela ser aberta. E neste caso tenho então duas imagens separadas, cada uma pela sua tape superior. E portanto, neste caso eu posso alternar entre uma e outra, e deste modo ter, por exemplo, três imagens abertas dentro do Photoshop, para poder trabalhar cada uma delas. Vamos aqui encerrar as três imagens. Eu penso que inadvertidamente já arrastei aqui uma delas para fora do espaço, não há qualquer espécie de problema, mas vamos voltar aqui a explicar uma outra forma de podermos abrir, e eu penso que talvez seja uma das formas mais corretas de o fazer, até para evitar aquilo que acabou de acontecer, que foi o desaparecimento de uma imagem. A forma mais fácil será clicar em File, Open, e depois abrirmos então a pasta onde nós temos então as nossas imagens, e reparem, cá está a imagem então disponível, e eu vou aqui abrir a imagem, simplesmente clicando aqui em Abrir, e reparem, cá está a imagem então aberta, se eu voltar a repetir esta operação, neste caso, Open, selecionar a imagem 2, ele automaticamente vai abrir a imagem numa nova tape. E desta forma podemos então aqui abrir e trabalhar várias imagens em simultâneo. No próximo vídeo vamos verificar como podemos utilizar diferentes técnicas de Zoom, e vamos continuar a falar um pouco mais detalhadamente sobre alguns aspectos informativos sobre cada uma das imagens. E vamos lá, vamos lá, vamos lá.